Olá a todas e todos, eu quero falar com vocês novamente sobre o livro A Coragem da Verdade, de Michel Foucault. No primeiro vídeo eu fiz uma certa recomendação de leitura do livro, mas no clipe de hoje eu queria tratar de um tema que está presente aqui no Coragem da Verdade. Só para introduzir um pouquinho de novo o livro, ele corresponde a uma compilação do último seminário que o Foucault proferiu no Colégio de France, nos anos 1983 e 84, e que o seminário terminou, o curso terminou, praticamente há três meses da morte do Foucault. Muito que bem! Já na introdução do livro, e a esse comentário presente em vários outros analistas e comentadores de Foucault, se fala da existência em A Coragem da Verdade de um testamento filosófico de Foucault. Bom, quem se der ou se deu o trabalho de ler o livro não pode discordar disso, inclusive porque há remissões, por exemplo, à atitude de Sócrates perante a morte e coisas dessa espécie. Há, no entanto, uma fila ironia, vamos dizer assim, nessa avaliação de que se trata aqui de um testamento filosófico. Por quê? Porque Foucault constrói todo o argumento tomando por base a escola cínica grega e, fundamentalmente, identificando nessa escola o propósito de uma estilística de vida, da parresia, ou seja, da coragem de dizer a verdade em qualquer circunstância. Então, ele vai tecendo, vai destacando a importância de um modo de vida, de uma forma de vida filosófica, que leva a sempre coragem de dizer a verdade. E, de algum modo, ele preconiza, ele insinua que a criação desse modo de vida, dessa forma de vida, é algo de essencial à própria atividade de filosofar. Observado, inclusive, que em alguns momentos ele chega a dizer que, desde o século XIX, isso não é mais aplicável propriamente à filosofia, porque a filosofia se tornou um ofício de professor, ou seja, é uma atividade cuja prática não implica necessariamente o risco, que é alguma coisa que está sempre associada à parresia e esse estilo de vida criado pelos cínicos. Qual é a fineronia, então? Se, de fato, isso aqui, a coragem da verdade é um testamento filosófico, fica a questão de saber a quem ele é legável como testamento, visto que, de muito tempo para cá, pelo menos, como disse o próprio Foucault, desde o século XIX, a filosofia tem se contentado em discutir as condições de produção da verdade ou as condições de possibilidade da ciência, e insistido menos na questão de que o filosofar implica uma atitude, uma atitude política, uma atitude ética, que não pode separar, que não permite separar aquele que filosofa da filosofia que produz. É isso, é apenas um lembrete aqui sobre o livro e insisto, como fiz no vídeo anterior, que é um trabalho realmente muito legal. Um abração para todos, até mais, tchau, tchau!